Chuazeiros, começando mais um desafio de basquete chual. E hoje a gente tá chamando boleiro. Pra você que não conhece o canal do Lucas, entra lá, Brasil Kickers tá aqui, tá aqui na descrição. Entra lá e acompanha que ele tem umas dicas muito fofas pra você que gosta de também bater uma bolinha com o pé. É nóis, futebol é nóis. É basquete, vamos tentar, né, parceiro? Já jogou basquete? Já, na infância. Qual é a sua posição? Armador, né? Olha aqui, ó. Toda altura de armador. Você falou que você tem a habilidade do Michael Jordan. Do Michael Jordan, quase, quase. Eu sou quase um deus do basquete, velho. A altura é um metro, mais ou menos. Falta impulsão, né? Eu saí só 30 centímetros, o Michael Jordan serve 200. E você chegou aqui com a camiseta do Chicago Bulls. Você tá com o Chicago Bulls? É, o meu preferido é da época do Jordan, né? Normal. Com velha guarda e tal, eu conheci, eu pego o final do Jordan ali. É isso aí que a gente torce até hoje. É o que eu falo pro pessoal, que eu só tenho a gente falar aqui, ah, torcedor modinha, tá torcendo. Mas torce pro time que tá ganhando, você quer comer um barco. Quando você começa a torcer, é pro time que tá ganhando. E depois você continua. Exatamente. Modinha é quem fica trocando. Exato. Tipo se eu falasse que hoje eu torcesse pro Warriors, por exemplo. Exato. Bom, vamos pro desafio então. Esse que a gente vai lá. Eu não te falei isso, mas tem um castigo. Ah, legal. É legal. Tem um castigo. Ele fala um desafio todo complicado e fala, ah, esqueci. Depois que você tem pra mim, que joga o basquete todo dia, aí você vai tomar um castigo. Que é quase 99,9% de chance de acontecer. Então quem perdeu o desafio, toma uma bolada. Ah, isso é bom. Tem gravação hoje ainda. Só uma rodinha. Nas costas. Beleza, hein. As costas tá tudo fundido. Quer trocar o lugar? Pode ser na perna. Pode ser na perna. Pode ser na perna então. Tô mais acostumado a tomar beijinho. Fechada na perna. Demorou. Boba. É nóis. Nossa, essa aí. Essa aí. Ah, essa aí. Ah, essa aí. One, dois, dois. Um, dois. Uma! Um. 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 O que é que você vai fazer o melhor do que três? Vamos lá. Vamos fazer o melhor do que três então. Aí tem uma chance. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos! Sai, meu filho! Quer melhor de cinco? Não, eu peço mais. Vamos! Vamos! Duval vence! Dois a um! Ele falou que é sempre, ele tá morrendo agora. Espírito de Paul George agora. Janna Pesce, se você fizer agora acaba. Se não, você vai empatar com a Negra. A Negra se for pra Negra se dividir na outra coisa. Eu já tô representando o canal, porque eu já fiz uma. Mandou bem. Mandou bem exato. Caralho! Caralho! Ele tá cansando, Brasil. O McClash feliz acabou pra entender. O McClash feliz não. Foi Donuts. Foi Taco Bell. O jogo empatou. Tá dois a dois. Depois de tudo, bandeja. Uma de três. E pra fechar, uma outra de três aqui. Então vai aumentar mais um. Vero a praia ser. Nomir mar. Pareto de 0,00m. Ele vai ser. Ter 15,00m. os. 這個是 Bir de Hoppe. Vem, vem, vem! A perna tá no ar! Não sei se é racista, tem que correr uma bola queimada! Olha o cachorro! Foi, eu acertei! Você mandou muito, caralho! Foi, eu acertei em seguida! Tá cansado! Vamos agora pro seu tempo individual? Vamos! Você tá com um pico, vai fazer um tempo individual? Sempre! Eu vou arrepender tôm! Usar aqui! Eu vou arrepender pra cá! Eu acertei! Eu acertei! Não sei se não fazer mais! Eu acertei! Ah, eu esqueci tudo já no final. Valeu, o danço mandou bem. Chega aí, caralho. Agora é o momento mais alegre desse quadro. É o momento mais divertido. Não tô vendo alegria nenhuma, só vendo sorriso vivo. E ainda bem que você escolheu na perna, que você já sabia que você ia perder. Nossa, que vida da perna. Não, mas a chance era grande, né? Não, mas a gente precisa falar. O cara não joga basquete há uns 10 anos. Mas a gente deu uma aquecida antes, deu uma ajudada. Respeitei seu jogo. Acertou bola de primeira, foi foda. Aqui é esportista, mano. Mandou muito. E agora vamos pro castigo, né? Tá muito. Eu vou fugir. Aí fica parecendo o jogador do Silvio Santos, tá ligado? Só um parra. Agora faz assim, daí você cai. Algo que é pior, cara. Eu espero que você tenha ativo. Não é o pior? Não precisa de barracão. Eu acho que você vai jogar. Caralho. Vamos lá. Você deu uma mistinha quando ele joga atrás, mano. Ele joga do lado, sacanagem isso. Você vai gravar comigo lá, beleza? Você vai gravar comigo. Mas corta o joelho aí, né? Corte-se o joelho e pega o joelho. A intenção é não pra acertar o joelho. Mas o braço tá cansado já. A gente fez uma melhor de cinco. Aí o braço errou. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Vai ter volta. Vai ter volta. Inclusive vai ter vídeo lá no canal dele, então acompanha lá que pode ser que aí... É, grande chance. Vai lá. Se ele não tiver na capa, like ainda não tá no ar o vídeo. Tchau. Obrigado. Eu não quero mais brincar de basquete. Chazeiros, vocês que sempre deixam seu like aqui, fortalecem. Quebra esse like aqui. Acompanha o Lucas lá no Brasil Kickers também. Vai ter vídeo lá também. O cara mostrou que é clancho também, meteu bola de primeira. Se inscreve. É isso aí. Fecha com uma bola ali. Nossa, tirou, mano. Errei. Pum! Que zinho. Tchau.